Música Bem pessoal, eu começo de cara o vídeo com vocês com a definição da dimensão Vapnick-Tjervonensk, ou Vapnick-Tjervonensk, que é conhecida na literatura como dimensão VC. A dimensão VC é uma medida de capacidade do viés de um algoritmo, uma medida de capacidade do espaço de funções admissíveis. Isso significa basicamente o seguinte, se aqui eu tenho todas as funções do universo, que existem no universo, quando eu venho com o meu algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, por exemplo, e escolho esta região como o meu viés, digamos que aqui estão todas as funções lineares, ou polinomiais de ordem 2, o que a dimensão VC me dá é uma medida resumo, resumo, então a dimensão Vapnick-Tjervonensk, ela me dá uma medida resumo da complexidade desse espaço. Isso basicamente significa o seguinte, ela não é precisa como o coeficiente de Shettering, que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, é uma medida muito mais grosseira, muito mais simples. O que significa isso? Se um algoritmo A1 tem uma dimensão VC que é igual a 3, e um algoritmo A2 tem uma dimensão VC igual a 4, significa que este segundo tem um espaço de funções admissíveis, também conhecido como viés do algoritmo, que é mais complexo, que contém mais funções capazes de cortar o espaço, então ele é mais complexo. Vamos entrar no cenário da utilidade da dimensão Vapnick-Tjervonensk direto, que é o seguinte, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês que a probabilidade do supremo de um classificador contido no viés de um algoritmo ele é formulado de acordo com a lei dos grandes números e que eu já expliquei nos vídeos anteriores para vocês, onde nós estamos limitados por duas vezes o coeficiente de Shettering, principalmente o certo seria usar uma outra amostra aqui, mas daqui a pouco eu ponho isso, nem preciso pôr nesse vídeo, exponencial de menos 2N é um quadrado. Esse termo é o tal do coeficiente de Shettering que a gente já viu. O que o coeficiente de Shettering me diz? Ele me dá uma função que de acordo com o tamanho N de amostra que eu tenho, ou seja, conforme eu aumento o tamanho da minha amostra, eu digo qual é a complexidade ou número de classificadores distintos que o viés do meu algoritmo é capaz de representar. Já discuti com vocês que se essa função de Shettering tiver uma complexidade exponencial, por exemplo, eu não tenho garantias de ter um limitante superior para essa probabilidade, logo, eu não garanto que o risco ou erro medido numa amostra vai se aproximar do erro ou risco esperado para dados nunca vistos, para dados nunca vistos, logo, eu não tenho como garantir aprendizado, porque eu não sei como é que o meu classificador vai se comportar, o meu Fzinho vai se comportar para dados nunca vistos, ou seja, pode ser que ele represente só minha amostra de treinamento. E quando a gente tem um comportamento polinomial para essa função, o aprendizado se torna possível, porque quando ele é polinomial, eu plugo desse lado da minha equação, por exemplo, um N quadrado, N³, resolvo, eu vou notar que existe um limitante para esse lado superior. O que a dimensão Vapnik-Tirvonix me dá é o seguinte, olha, esse comportamento exponencial, ele pode ocorrer até um certo tamanho de amostra. A partir desse tamanho de amostra, eu espero ter um comportamento com características polinomiais, ao invés de ter uma característica exponencial. Se isso ocorrer, quem é a dimensão Vapnik-Tirvonix? É exatamente este tamanho de amostra, este tamanho de amostra para o qual até esse determinado ponto, eu gero um número exponencial de classificadores. A partir dali, o número se torna polinomial. Então, ele me dá um resumo, uma medida resumo, de até qual ponto exato, do tamanho de amostra, eu tenho um comportamento que é exponencial, a partir do qual ele é polinomial. Logo, se a dimensão Vapnik-Tirvonix for ilimitada, isso significa que o comportamento do meu algoritmo é exponencial em termos do viés, logo, o aprendizado não é possível. Se ela for limitada, se ela for fixa, e sempre será um inteiro, na verdade, é um natural aqui, um número natural, porque eu só tenho um tamanho de amostra positivo, isso significa que eu estou limitado de alguma forma, logo, a partir daquele ponto, o comportamento é polinomial, logo, eu garanto o aprendizado, a partir de um certo tamanho de amostra. Então, é uma medida que me diz assim, olha, se você crescer o tamanho de amostra, além desse tamanho, definido pela dimensão Vapnik-Tirvonix, o aprendizado, a partir dali, começa a ocorrer. Começa a ocorrer, não quer dizer que ele ocorre com aquele tamanho exato de amostra, porque, às vezes, o tamanho é muito pequeno, só que isso significa que ele começa a ocorrer. Por isso que eu digo que é uma medida resumo, uma medida bem grosseira. Só para explicar melhor, suponha que eu tenho dois atributos aqui, altura e peso, por exemplo. E aí eu quero classificar dois pontos no espaço. Lembrem-se que se eu posso criar um hiperplano aqui, dizendo que tudo é positivo, aqui, dizendo que eu vou ter positivo e negativo, posso inverter a normal desse hiperplano, dizendo que vai ser positivo e negativo, e posso passar o hiperplano para cá, dizendo que vai ser tudo negativo e para lá é positivo. Logo, com dois pontos no espaço, eu teria a possibilidade de uma classificação, de duas, de três e de quatro classificações. se eu sou capaz de, com apenas um hiperplano, cortar esses pontos, então, de todas as formas possíveis, se são dois pontos, dois pontos que eu corto de duas formas possíveis, isso me dá, no máximo, quatro possibilidades. Se são três pontos, e reparem que eu tenho que procurar pela pior amostra, que se eu colocá-los de forma colinear, eu não vou conseguir obter todas as classificações, mas o que seria, nesse caso, tudo positivo, ou tudo negativo, ou o hiperplano passa, por exemplo, desculpa, passa aqui, dizendo que para cá é positivo e para cá é negativo, então, aí eu teria um caso, por exemplo, assim, ou um caso, assim, ou um caso, assim, tá? E reparem que eu tenho algumas outras possibilidades, né? Então, eu tenho, nesse caso, esse cara positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso me dá, na verdade, só nesse trecho me dá seis possibilidades, porque se esse for positivo e esses negativos, eu posso ter esse negativo com esses positivos, isso me dá duas, positivo, negativos, e o inverso, negativo, positivos, duas, então, já dando quatro possibilidades. Positivo, negativo, negativo, positivo, me dá mais duas, seis, tudo positivo, sete, tudo negativo, oito, aqui eu contei só algumas delas, né? Então, repara que, como eu tenho um problema que é binário, é tudo positivo, negativo e tenho três pontos, eu vou ter oito possibilidades de corte, aqui eu só enumerei duas, três, quatro, cinco, faltam três outras possibilidades aqui, que são os complementares dessas, dessas daqui, que eu não coloquei, que seria positivo com negativos, negativo, negativo, positivo, ao centro, negativo, negativo, positivo nesse canto. Então, me dá oito possibilidades. Se eu tiver agora quatro pontos no plano, vocês vão notar que não dá para cortar de todas as formas possíveis, então, não vai obter dois elevado a quarto, na verdade, ele vai obter o quê? Catorze possibilidades, não vai chegar em dezesseis. logo para o plano, logo para o plano, a minha dimensão, a minha dimensão, o que é ótimo. Se ele é limitado, eu vou ter um limitante, eu vou ter como embutir essa função polinomial aqui, no lugar do meu coeficiente de Shetley, e calcular. Repara aqui, a dimensão, a dimensão Vatnik-Termonix não pode ser embutida aqui, tem muita gente que erra isso, vou falar mais uma vez, tem muita gente que vem aqui e põe três aqui, não, isso aqui não pode ser feito, isso aqui é uma função, isso aqui não é um número inteiro. De novo, isso aqui é uma função, isso aqui não é um número inteiro. Então, para embutir uma função aqui, vocês podem ver o vídeo anterior, onde eu discuto um pouco mais sobre isso. Não se esqueçam, vou fazer uma propaganda aqui para vocês, do livro nosso, meu e do professor Moacir, então, meu e do professor Moacir, que se chama Machine Learning, Machine Learning, A Practical Approach On the Statistical Learning Theory, que é um livro da Springer, publicado pela Springer, e que traz esses conceitos de uma maneira muito mais detalhada, com exemplos, com código, com um monte de coisa. O livro está disponível no site da Springer para compra. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.